Partido Frelimo apresenta os seus cabeças de lista rumo às eleições de 11 de outubro. Foi nessa quinta-feira 20 Corrente que todas as atenções estiveram viradas à capital nortenha do país, Nampula, que acolheu o maior evento de apresentação oficial dos 65 cabeças de lista do Partido Frelimo, fruto das eleições internas rumo às eleições autárquicas de 11 de outubro. É o primeiro encontro daqueles que foram escolhidos pelos camaradas da base para poderem entrar para este processo das eleições. A primeira coisa é conhecermos. Para além de conhecermos, obviamente que muitos já sabemos quem são, somos todos camaradas, mas é preciso começarmos a criar alguma forma de harmonização na nossa forma de ser e estar. Como sabem, por além da apresentação para o país todo, também vamos ter um momento de indução, onde há de haver troca de experiências. Sabemos que esta aqui é uma composição, aí diz que já estão há mais tempo, há aqueles que vão entrar por primeira vez, aí diz que já desempenharam outras funções, então este momento de interação sempre vai ajudar para que seja mais fácil enfrentarmos o desafio que temos pela frente. Qual é o desafio que leva então para o Mussolini, pela primeira vez, à autarquia? Há muitos desafios. Nós fizemos o que fizemos. Temos água, energia elétrica, estradas e outras infraestruturas, banco, mercado do peixe, tribunais, mas não é só isso. Temos outros desafios. Temos que expandir mais a água e a rede elétrica e colocarmos lá uma escala técnico-profissional. O que eu posso dizer é que as pessoas devem perceber que o país se movimenta, o país está a crescer, porque a Frelim existe, porque a Frelim libertou este país e as pessoas têm que continuar a acreditar que mesmo com todas as dificuldades a Frelim continua a trabalhar. Então votem massa na Frelim, porque a Frelim vai fazer a diferença sempre. Queremos contribuir para o melhor para a nossa matal. Fazendo o melhor no matal, estamos a contribuir para a crise aqui. Contora para o desenvolvimento mais pobreza, para a minimização da pobreza, nós contamos com certeza com todos os patulentes. Isto é um momento de alegria, de festa, para nós. É uma primeira fase, porque depois temos a campanha eleitoral à frente. Esse é que é um grande desafio. Aí podemos festejar melhor. O ministro de Morumbala espera, a gente espera desenvolver de todas as etapas, a abertura das ruas, a união urbana de ação, a organização de chão de água. Nós temos essa falta de água no direito. Então só a nuvem desafio que a gente vai ter neste momento. Secretário-geral do Partido dos Camarradas, Roque Silva, na sua intervenção, diz estar ciente dos desafios e garante que o partido está preparado para o alcance de um resultado histórico de 11 de outubro próximo. Em nome do secretariado do Comitê Central e em nome de todos os membros e militantes da FRELIMO, assumir aqui o compromisso de tudo fazermos para o alcance de resultado histórico nas eleições de 11 de outubro. Sabemos que não vai ser um exercício fácil. Teremos de atravessar rios e mares. Teremos de subir e descer montanhas. Teremos de enfrentar o frio e calor. Mas não é isto que nos vai intimidar. Queremos dar a si este presente porque merece por tudo o quanto tem estado a fazer pelo povo moçambicano e por esta pátria de heróis. O trabalho é o que legitima um bom edil. A si refere o presidente da República e presidente do partido FRELIMO, Filipe Nunes, e apelou à união, coesão no seio dos camaradas e uma governação conjunta para o bem do povo. Nas eleições internas, ninguém ganha e ninguém perde. Somente ganha a FRELIMO, como acabamos de nos referir. Camaradas, isto é uma realidade. Acredito que se nós levamos três, quatro pessoas para as urnas, para as eleições, havia gente que optava por um grupo ou por outro, ou por um candidato. Mas a partir de agora, daquilo que nós sabemos da FRELIMO, durante os seus 60 anos, a vitória é da FRELIMO e aqueles camaradas que não puderam, se alguns ainda prevalecerem, não conformados, este é o caminho, esta é a mensagem. Por isso, nós agradecemos a todos que fizeram parte deste processo. Quero enaltecer o excelente trabalho preparador e organizativo dos órgãos do partido FRELIMO, nos mais variados níveis que permitiu que o processo de eleições internas decorreça-se, lhesura, contribuindo para o reforço da coesão interna no seio do partido. Caras camaradas, caros camaradas, a 11 de outubro de 2023, realizam-se as sextas eleições autárquicas da história da nossa jovem democracia. Nestas eleições, mais de 4,8 milhões de moçambicanos, residentes nas 65 autarquias em todo o território nacional, irão expressar, através do seu voto, as suas preferências e escolhas para a governação local para os anos de 2024 a 2028. Queremos salientar que 12 autarquias foram criadas este ano e entram no processo pela primeira vez como parte da materialização do princípio de gradualismo que orienta o nosso processo de descentralização desde que iniciamos em 1998. Tomamos conhecimento que estão inscritos 17 partidos, o que demonstra quão vibrante tem sido a democracia multipartidária do nosso país. Felipe Nunes recomenda a formação sobre gestão municipal, o uso das tecnologias de informação e comunicação TICs no processo de gestão municipal, uma governação transparente, moderna, inclusiva, sem discriminação e com uma visão estratégica. Hoje vivemos na era digital e da comunicação instantânea, o que torna desafiante toda a nossa ação, em particular no domínio de competição política em face da influência das dinâmicas engendradas pela globalização. É um desafio que se coloca a todas as nações e que a Freirismo deve se apropriar para lograr as vitórias que o nosso povo almeja. Por isso, quero convocar a todos para continuarmos unidos e preparados para melhor enfrentarmos os próximos desafios e por forma alcançarmos uma vitória expressiva nas eleições autarquias de outubro. Para Farruque Momadi Nuro, cabeça de lista da chamada Zona Econômica Especial de Nacala e, por sinal, o segundo e maior centro urbano da província de Nampula, sustenta. Na Cala, nós estamos a vir, vamos vencer as eleições juntos. Foi nesta sala do pavilhão do ferroviário de Nampula, onde hoje ficou pequeno, onde o presidente da República, não só o presidente do partido Freirismo, reuniu-se com todas as cabeças de lista a nível do país e, por sinal, o primeiro encontro rumo às eleições autárquicas de 11 de outubro. Com imagens de vermelho, Mongas Félix Linha, cidade de Nampula, para a Paco TV.